Shop Tour de volta aqui na Curumá. Hoje eu tô na loja aqui de Carapina, gente, e tô com o Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Exatamente, tudo ótimo, Letícia. Casa nova, viu? Casa nova. Você já encontra o Rodrigo aqui na Curumá de Carapina e já encontra ele aqui com notícia maravilhosa sobre o Etios, não é verdade? Exatamente. Etios hoje com super bônus de fábrica, saindo a partir de R$ 26,200 já emplacado. Gente, repete esse preço, Rodrigo. R$ 26,200 já emplacado. E aí o Etios você já conhece, e aí ele vem na versão que tem o airbag, não é isso? Essa versão de R$ 26,200 já tem airbag já de série. Olha que bacana agora, você encontra outras versões do Etios aqui na loja também. Exatamente, versões com direção elétrica, airbag, ABS já de série, amplo espaço interno. E aí tem mais notícia boa aqui na Curumá. Outra notícia boa é SW4 2013, saindo com bônus de fábrica de R$ 5 mil pra gastar. Vamos falar do preço dela. R$ 181,900 com R$ 5 mil de bônus. E aí esse preço é só agora, não dá pra perder tempo. E esse R$ 5 mil pode fazer o que com ele? Pode gastar com acessório, emplacamento, seguro, gastar com bem entender aqui na concessionária. Gente, do jeitinho que você quiser. Aí tá muito fácil ter um Toyota, não é verdade? Com certeza. E vamos dar um endereço aqui pro pessoal poder correr. Rodovia BR-101 Norte em frente ao Macro. Bem fácil. Super fácil encontrar, né? Bem fácil. E o telefone? 21-25-5400. Então o telefone também é muito fácil. Não perde tempo e vem fazer um test drive, né? Com certeza. Vem conhecer os carros e se surpreender aqui na Curumá. Vem conhecer os carros e se surpreender aqui na Curumá.